Oi Mira, vamos falar um pouquinho então do signo de Capricórnio, que é o primeiro signo do ano que a gente está vivendo agora. É um signo que rege os dias entre 22 de dezembro até o dia 20 de janeiro, um signo regido pelo planeta Saturno, do elemento Terra. É um signo cujas características principais são a resistência, a força de vontade, a realização, principalmente no setor profissional. O capricórnio é o signo que rege a casa número 10, que é a casa do setor profissional, das realizações pessoais, da vida social. Então o capricórnio está associado a todas essas facetas da vida humana. E o capricorniano geralmente é muito voltado para as coisas práticas, para a rotina, para a estabilidade, até porque é regido pelo elemento Terra, que é um elemento de construção, um elemento fixo, um elemento de força. Nesse ano de 2019, é importante o capricorniano, a capricorniana, atentarem para coisas que são talvez um pouco incomuns para esse signo. 2019 está propiciando o capricorniano a pensar mais nas questões espirituais. Então se voltar mais para a sua própria espiritualidade, para o seu interior, tudo isso vai ser importante para o capricorniano nesse ano de 2019. É importante também atentar para as questões amorosas, sentimentais, emocionais. Geralmente a zona do capricorniano, a zona de conforto de um capricorniano, é o seu trabalho, a sua vida social. É importante também para o capricorniano se voltar às atividades físicas, mas atividades físicas que também tenham alguma pegada espiritual. Por exemplo, yoga, meditação. Se for para dar uma dica aí para o capricorniano, para a capricorniana agora bem no comecinho do ano, é cuide da sua saúde, vá fazer um check-up, vai ver se está tudo certinho com você. E procura fazer esses exercícios, procura colocar isso na sua rotina. Apesar do signo de capricorniano estar ligado ao que é fixo, ele também é um signo muito adaptável. Então esse ano é o ano para você exercer a sua adaptabilidade e levar as coisas com essa fluidez maior, saindo um pouquinho mais da sua zona de conforto.